Eu sou aqui ao lado do delegado Mácula, eu vou querer saber do delegado Mácula, quem é esse homem, delegado? Esse é o Charles Marques de Souza, o vulgo Charlin da Bagdá. Ele está sendo acusado, inclusive já foi relatado, denunciado, pelo crime que vitimou o seu José Rodrigues em 2013. No dia do aniversário, o seu José Rodrigues estava comemorando 58 anos de vida com a sua esposa, Dona Rosa, e ao retornar para casa, ali pela Avenida das Hortas, ali no Diceu 2, ele foi alvejado por dois disparos devido a um tiroteio que estava ocorrendo naquela localidade, entre duas facções lá do Diceu 2. Devido ao crime ter sido em 2013, ele achava que a polícia civil nunca chegaria nele. Mas, mais uma vez, a delegacia de homicídios dá resposta à sociedade, dizendo, informando que pode passar um, dois, três anos, não interessa, a delegacia de homicídios, a polícia civil nunca esquece. Fala, é hora de tu te defender. Defendendo o juro na audiência. Altamente audacioso, mesmo com a polícia, mas ele está querendo fazer alguma coisa para se livrar. Mas, ó, vai voltando aí para o xadrez, aqui da delegacia de homicídios, e com certeza agora ele vai pagar pelo crime que ele cometeu. O cidadão saía de um aniversário, cidadão de bem, sem envolvimento nenhum com a polícia, e esse aí tirou a vida dele. Na lente, a prisão deste elemento aqui pelos policiais da delegacia de homicídios sobre a Riga. E toda a tela da TV Antena. Bech! Bech!